Olá, espectadores do canal Pensarte Artesanato! Espero que curtam o vídeo de hoje. E não esqueça, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe e, se quiser, você também pode deixar os seus comentários e sugestões aí embaixo. Agora, vem comigo! Hoje, nós faremos a leitura de imagem de uma das obras do artista espanhol Juan Miró. E, neste primeiro momento, vamos apenas observar a obra, tentando captar o maior número de detalhes através do olhar. Importante ressaltar que esse momento de contemplação da obra será silenciosa e somente após a observação que começaremos as perguntas. Vocês terão um minuto para a observação. Então, vamos lá? Tchau! 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 as figuras nos dão a sensação visual de que é áspero ou liso? Questão 5. As figuras presentes na obra nos dão a sensação visual de que são bi e ou tridimensionais. Questão 6. As figuras presentes na obra nos dão a sensação visual de que estão paradas ou em movimento. Depois, explique justificando a sua resposta. Questão 7. Para você, qual é a principal personagem da obra? Depois, justifique a sua resposta. Questão 8. Na obra, existe uma janela, onde mostra o lado de fora. Qual o horário do dia está representado? Explique! Questão 9. O que será que as personagens estão fazendo dentro deste espaço? Vamos pensar? Depois, tente justificar sua resposta. Questão 10. Existe a presença da música na imagem? Explique! Chegamos agora no quarto momento. Hora de tentar interpretar a obra, através de duas perguntas. Vamos lá? Questão 11. Segundo o seu olhar, o que o conjunto da obra quer representar? Questão 12. O que o artista queria transmitir através desta pintura? Vamos tentar desvendar? Chegou a hora de revelar um pouco mais sobre esta obra. O autor, vocês já conhecem, é o artista Juan Miró. O título, Carnaval do Arlequim. A data em que foi pintada foi entre 1924 e 1925. A técnica, o olho sobre tela. As dimensões, 66 por 90. O estilo, surrealista. E ela está localizada em Nova York, nos Estados Unidos. O Arlequim é uma personagem da comédia del arte, cuja função no início se restringia a divertir o público durante os intervalos dos espetáculos. Sua importância foi gradativamente afirmando-se e o seu traje feito de retalhos multicoloridos, geralmente em forma de losango. Mais ainda, o destacava da cena. Na história tradicional, Arlequim era um empregado malandro e brincalhão da casa do Pantaleão. Costumava fazer graça com todos os personagens, malabares e acrobacias. Chegou a hora de colocar as mentes e mãos em ação. E os materiais necessários são os seguintes. Lápis ou lapiseira, borracha, papel, lápis de cor e canetinha. Vamos fazer agora o desenho de observação de um fragmento da obra. E o fragmento escolhido foi... O Arlequim. Depois de desenhar, é só colorir. Lembre-se de dar um novo título para o fragmento da obra. E depois compartilhar com a turma o resultado do seu trabalho. O Arlequim. O Arlequim. O Arlequim. O Arlequim. Doaru. Legenda por Sônia Ruberti